E quem está à procura de uma comida bem gostosa e ainda ajudar a paróquia Nossa Senhora de Lourdes pode marcar aí na agenda uma visita ao Parque de Exposições Agropecuárias de Goiás neste fim de semana. Um espaço que une culinária e ação social. Essa é a Alameda Agricultural, um lugar feito pela paróquia Nossa Senhora de Lourdes em parceria com o Sebrae e a SGPA. A SGPA nos convidou por estarmos aqui perto da pecuária e a gente dedica esse trabalho aqui com muito prazer. Acima de tudo para que possa realmente desenvolver esse trabalho social. Empenhados aí com aquilo que a gente oferece aqui e os recursos obtidos são destinados às obras sociais. E fica o convite para quem for passar pela pecuária de Goiânia. Vim conhecer esse espaço dedicado a ajudar o próximo. Toda a comunidade goiana está convidada a vir prestigiar aqui. Deliciosos pratos da culinária goiana, petisco, temos os almoços que são servidos aos domingos. Com certeza uma variedade muito grande aqui do nosso cardápio. E sempre com esse objetivo da unidade, da confraternização, aqui realmente é um lugar para as famílias.